Aqui onde moro, tá sempre bonito De dia ou de noite, ô lugar bendito Foi mesmo um presente, hoje eu acredito É coisa que Deus me ofereceu, ô lugar bendito É cheio de mato, perfume da roça Tem carne inalada, quem é que não gosta? Tem feijão andu, pra fazer farofa Ofrescou de um café, comer fruta no pé Quem é que não gosta? Quem nasceu aqui, nunca mais esquece Mesmo se partir, nada igual conhece Quem nasceu aqui, e foi pra cidade Hoje longe chora, junto com a saudade Hoje longe chora, junto com a saudade São tantos detalhes, vem aqui pra ver Depois da visita, não vai esquecer A vida em festa, desde o amanhecer Esse jeito raiz, esse povo feliz Não vai esquecer Quem nasceu aqui, nunca mais esquece Mesmo se partir, mesmo se partir Mesmo se partir, nada igual conhece Quem nasceu aqui, nunca mais esquece Quem nasceu aqui, e foi pra cidade Hoje longe chora, junto com a saudade Quem nasceu aqui, e foi pra cidade Hoje longe chora, junto com a saudade Hoje longe chora, junto com a saudade Hoje longe chora, junto com a saudade